Olha pra você do CompreAuto, agora uma loja com mais de 80 carros e 80 opções pra você trocar com preços abaixo da tabela, o seu usado aqui bem avaliado na troca, atendimento aqui legal, num só endereço, tô falando da nova Edicard JL. Emelino Matarazzo 1040, endereço e telefone tá na tela e agora pra você as ofertas da semana que estão sensacionais, confira as ofertas dos preços. Olha que lindo na sua tela, já tem uma Montana bacana, utilitário aqui na Edicard pra você, Metallica 2011, carro com alarme, vidros e travas elétricas pra venda, troque no financiamento, Dá uma passadinha na loja, fala com o vendedor e faça um bom negócio, só 24.900 reais, essa Montana pode ser sua essa semana agora, hein? Olha que legal essa S10, cabine dupla, metálica, 98 é o ano dela, mas com muita qualidade, completinha, super oferta, 19.900 reais. Pra você que quer um carro espaçoso, confortável, sempre sonhou com uma Blazer, olha que Blazer linda, Metallica 2001, completona, econômica, porque tá com gás natural, veicular é GNV, oferta da semana nessa Blazer, 19.900 reais, um carro completo maravilhoso, telefone tá na tela, 3233-5987, agora tem um C3, qualidade Citroën, um carro que tem uma dirigibilidade fantástica, em 2008 ele é completinho pro dia a dia e pra cidade, um carro fantástico que tá com um preço legal, de 21.000 reais, baixou pra 19.900, agora um carro que é fantástico, foi o carro da UEFA, da Copa da UEFA da Europa, isso mesmo, é o Kia Magente, sensacional, esse carro é 2007, mas tem muita qualidade, tem bancos em couro, é completo, câmbio automático, carro super confortável, um sedã que vale a pena você passar na loja e fazer um test drive, preço de tabela 26.000 reais, mas super oferta da semana pra você na Edicard, 19.900, isso mesmo, esse Kia Magente, sensacional por 19.900 reais. Claro que tem mais, tem muito mais na loja, dá uma passadinha por aqui, Emelino Matarazzo, 1.040, compra, venda, troca, financia, preços abaixo da tabela, um bom negócio pra você na Edicard, com certeza, hein, dá uma passadinha aqui, acelere o sonho do seu carro novo para Edicard, que vende mais, muito mais, porque vende muito mais barato, acelere e vem!